oi pessoal estou aqui de volta então hoje eu vou trazer um outro perfume da linha surreal da avon e dessa vez é o surreal sky olha que linda a embalagem esse também foi um dos recebidos né que a gente recebeu uma caixa enorme cheio de coisas da evelise de paula né que ela é do canal cheirinhos da eve então ela mandou alguns perfumes pra gente esse daqui é um deles e eu vou estar fazendo a primeira impressão aqui nesse vídeo tanto que eu não abrir como eu costumo fazer né deixa pra abrir aqui para dividir isso com vocês né eu fiz uma colinha aqui que eu fui catar as notas olfativas dele e só encontrei no site da fragrância eu não sei o quanto é confiável o site esse site né já que aquilo ali é um apanhado de impressões aleatórias impressões de várias pessoas então assim isso aqui é muito o perfume é muito relativo né não encontrei assim as notas tipo a perfumista dizendo exatamente quais notas possui no perfume né então vai esse aqui mesmo né eu fiz um resumo aqui para poder facilitar deixa eu tentar fazer uma uma parte mais que fique mais harmônico aqui no vídeo vamos lá surreal sky é um perfume floral feminino lançado em 2016 e assinado pela perfumista verônica casa nova as notas de topo são frutas vermelhas mas não especificam que frutas vermelhas são essas né uma salada de frutas vermelhas eu não faço ideia nem sei se eu vou conseguir identificar né você sabe que eu sou extremamente leiga nesse nesses termos né você é uma coisinha outra e olha lá notas de coração dama da noite que seria aquele jasmin né e jasminzinho que costuma ter costumava ter muito né no quintal das casas que ele exala só à noite né a florzinha dele só abre à noite então tem aquele perfume assim que preenche todo o ambiente é notas de base são notas amadeiradas também não especificam que tipo de madeira em um dos comentários eu vi que alguém percebeu o âmbar nele não sei então assim a longevidade ficou de fraca moderada a projeção de suave a moderada também pode ser marcante como é uma coisa extremamente pessoal então assim não tem parece que um um critério como é que fala assim nem todo mundo concorda né com a mesma coisa né porque são impressões então é isso esse aqui é o resumo ali do site da fragrância agora eu vou fazer a abertura bonitinho para não perder seu telefone para ele continuar protegendo a caixa eu tinha visto o vidro na internet quando eu fui buscar resenha né é lindo é lindo todos esses da linha surreal né todos esses frascos deles são lindos lindos esse rosa por isso que eu botei essa blusa aqui que eu vi casaquinho aqui porque eu vi na foto da internet a essa coisa então será que eu tenho alguma coisa rosa eu lembrei que eu tenho esse casaquinho aqui ó exatamente mesmo com esse roxinho então ele está aí eu acho que ele remete àquele pôr do sol né que fica tudo a rosa assim acho que pôr do sol no verão né que fica mais intenso as cores no céu ficou mais intenso e agora eu realmente não lembro se eu já adquiri ele alguma outra vez na quando ele foi lançado mas eu não lembro mesmo então lembrar de ele do cheiro menos ainda né vamos lá na primeira impressão está bem fechado em tá bem forte aqui e uma das das resenhas que eu assim do comentários que eu vi né uma pessoa falou que ele não tem esse frescor e no momento da saída ele tem um frescor sim mas também pode ser da do veículo dele né o álcool o que usa como veículo né para para fragrância mas ele realmente não tem cítricos não ele é meio seco é uma nota assim seca mas assim em mim fica muito fraco ele fala que é feminino mas realmente é compartilhável tá porque ele tá mais puxado assim ele deve agradar muito mais aos homens porque ele não tem nada de doce absolutamente nada de doce frutas vermelhas não são doces né elas são meio azedinhas não são eu acho que o morango seja doce ou então aquela frambuesa frambuesa só se for aquele xarope de frambuesa né mas ele não é doce ele é meio rascante infelizmente eu não sei identificar a nota né mas é isso aí se é se o que tá escrito lá no site foi isso mesmo então tá valendo ele não necessita ser verão para ser usado como foi com o o chão né o chão ele é foi feito um perfume feito para o verão esse aqui não acho que um tempo como tá hoje né deve tá 22 23 graus um tempo bem fresco que dá para usar um casaquinho mas aqui no rio né se você é do sul você deve tá rindo da minha cara né é se você é calor extremo então é momento eu tive que pausar porque deu coceira na garganta a garganta não tá legal bem o que que eu estava falando né eu até esqueci que eu tava falando tipo assim ele não é um perfume de verãozão ele é um perfume para ser usado num tempo um pouco mais fresco no final de tarde mesmo por isso que deve ser remeter esse sabor do sol né pode ser usado à noite pode agora que tá aparecendo um pouquinho de doce mas a saída dele não tem doce não ele tem um negocinho aqui escrito que eu vou ler para vocês mas é o que que a caixa tá falando né deixe a magia do céu guiar este seu momento de liberdade porque agora você pode voar avon surreal sky traz uma radiante combinação do brilho das estrelas e da intensidade da exclusiva rainha da noite uma flor que floresce apenas uma vez por ano durante a noite levando você ao mundo de fascínio e magia o céu é o limite então esse rainha da noite não é exatamente o jasmin né como é aquele que se chama dama da noite bom eu não sei eu também não entendo nada de planta e de flor né mas o nosso perfume é isso a primeira impressão foi essa agora está aparecendo um doce mas tem uma coisa meio sintética ele não é um perfume assim é sei lá como é que diz não é totalmente natural não tem alguma coisa assim de sintético nele mas tá valendo né porque ele é super barato ele é um perfume de lá acho que de 50 reais eu vi ali no site tá aparecendo tá 59 mas tá sempre em promoção o frasco é lindo ele é compartilhável dependendo da pele ele vai projetar muito ou não ele vai fixar muito ou não como costuma ser com todos os perfumes né e é isso o meu achismo de hoje foi esse espero que tenha gostado até os próximos vídeos e tchau tchau e vai lá nos cheirinhos da Eve visitar o canal tá se inscreve participe lá tem resenha de perfumes assim que ninguém mais fala perfumes que já caíram no esquecimento mas tá lá são as relíquias da coleção da Eve então dá uma olhadinha lá porque vale muito a pena o canal então é isso nós já vamos tchau tchau até a próxima tchau tchau